Então, gente, aqui a plaquinha, ó, região da Uvivinho, São Marcos, Caxias, do Sul e Farrupilha, né? Sentido pra lá. Esquerda continua reto, na realidade, né? Aqui também... Aí pra direita a gente vai pra... Antônio Prado. Aqui vai pra Gramado também. O famoso Gramado, que o pessoal vem passar umas folgas em Gramado. A pessoa fala assim, que o pessoal fala de comprar o número da ação do caminhão que não tem carteira, não é motorista. Não vai comprar, não vale a pena. Olha só o Cleito com a esposa dele, compraram, ganharam, venderam. Ele estava passando umas folgas aqui em Gramado, né? Coisa que se ele não tivesse acreditado e levado um número de 113, um só. Ele ganhou com um número. Se ele não tivesse levado, ele não tinha passado uma folga com a esposa e os filhos em Gramado. Ele não iria montar a própria marcinaria. Então, assim, é uma chance única de mudança de vida com 100 reais. É, não... É... Tem que acreditar, tem que acreditar. Porque quem acredita sempre alcança nas coisas. Então, eu vi as fotos deles aí, que em Gramado, tirando umas férias. Coisa que se ele não tivesse acreditado, ele não poderia, ele não estaria aqui, proporcionando isso à família dele, né? E não seria também dono do próprio negócio. É, não... E não teria como ter evoluído tanto assim, né? Na vida. Então, o que eu digo? A gente tem que acreditar nas coisas, nas oportunidades e largar o se de lado. Se isso, se aquilo. Não, eu vou fazer. Vai acontecer. Se não acontecer, não aconteceu. Vamos pra próxima. Na próxima eu vou, né? Uma hora as coisas dão certo pra gente. Mas a gente tem que correr atrás e acreditar. Acreditar que vai dar certo. Vamos dar uma aqui esperando pra ver o que que aconteceu. Tchau, tchau. Então, aqui, ó, pessoal. Antônio Prado, Flores da Cunha e Nova Pava. Não vai arriscar cair por aqui. A gente tá tentando adivinhar o lado que tem menos movimento. Se é por Antônio Prado, né? Ou continuamos a ser em 16 por São Marcos. Vamos ver o que tem, o que tem. Acidente na pista. Realmente foi acidente. E agora? O acidente é pro lado de Antônio Prado ou de São Marcos? Ai, Deus do céu. Me alivia, me alivia. Pra que lado que é o acidente? Quer ver que é pelo lado que nós escolhemos, Ana? Ana, onde o céu? Gente do céu. Eu vou perguntar se for aqui o acidente, nós vamos voltar por ali. Ah, é, já aqui no começo. O acidente é aqui no começo? Já tombou aí, ó. O caminhão que tombou, gente. Mas agora tá tudo sob controle. Tomar que o motorista não tenha machucado. Não, acho que não. Ah, tombou fazendo trevo, Ana. Pode pegar no trânsito, né? Não. Tem sol ali. Ah, nessa fila que nós enxergava lá, era aqui sentido Antônio Prado, ó. A fila. E grande a fila. Ah, a caçamba tombou lá. Tombou lá atrás, caçamba. Ainda bem que foi só a parte de trás, né, Ana? Sim. Daí o importante é a vida do motorista, né? Tá bem. Parabéns materiais e ajeita aí. Então, nós caímos por Antônio Prado pra ver se se livrava do movimento. Vamos indo. Olha o da fama aí. Não é doido? É bonito esses dafi azul, né? Com os caminhões bonitos, né? Então, Ana, essa fila que nós enxergávamos de lá na 116 é aqui, ó. Esses caminhões aqui no alto do morro, ó. E daí enxergam lá, ó. Olha lá, ó. Esses caminhões aqui. Da mãe da fila, por isso que eu falo, vocês quase não veem carro aqui, ó. Só caminhar a maioria, né? Que aqui é a rota que a maioria dos caminhoneiros preferem rodar, ó. Pra Antônio Prado. E a fila tá grande. Dá um sinalzinho pra nós passar. Meio espremida. Ó. Rapaz, quase que o cachorro abraça a noite do nosso carro. Olha, se eu sou uma mulher assustada, eu tinha me avançado com esse carro no caminhão. Rapaz, o perigo tá em toda parte. Meu Deus, Ana. Olha, Ana. Levou um susto e eu firme aqui, ó. Firme e forte no volante. Não é fácil de se assustar. Rapaz, achei que o cachorro ia morder minha cara aqui dentro do carro. E eu com o vidro meio aberto ainda. E na noite. A gente passa por causa da situação. Por isso que eu falei, que na estrada não é experiência. É, cada situação mostra o quanto tu é motorista. Se é um assustado, ele já tinha enchantado esse carro de páscoa e caminhão. Estrada aí, a gente já vai chegar à noite em Porto Alegre lá. Devia ter saído mais cedo. Aí daí arrumando bolsa, roupa. Ontem eu tirei tudo, minha roupa arada disso. Fiz a mala da outra viagem. Rapaz, é um faz mala, desfaz mala, faz mala, desfaz mala. Que eu não aguento mais. E chegando, eu tenho umas coisas. Tenho um médico. Segunda é da semana que vem. Já vamos fazer as malas de novo. E viajar de novo. E essa é a minha vida. Pra cima e pra baixo. Correria. Sempre correndo atrás de alguma coisa. Pra evoluir. Pra crescer. E a gente tem que ser assim. Que dentro de casa, parado. Nunca você vai vir nada pra ti. Nunca vai vir. Deus te dá as oportunidades na vida. Pra você correr atrás e conquistar elas. Tá bom, pessoal? Estamos agora aí chegando no Caxias, tá? Chegando no Caxias, eu tava lembrando pra Ana. De quando eu trabalhava em nove eixo. Que eu trabalhei sete anos em nove eixo, né? Então, quando eu trabalhei em nove eixo aí, 360. Scania 360, eu bati a alavanca carregando nove eixo curto. No 3 e 3, né? Era tudo a vida ali, 48, 49 toneladas de carga. Se não, até mais. Aí tá com a tampana aqui no pedágio. Lá atrás eu cheguei e parei no pedágio pra ir no banheiro, gente. Quando eu fui entrar, a porta do caminhão veio. Que tá muito frio e muito vento. O vento fechou a porta em cima do meu pé. Meu Deus, e vim com aquele caminhão debriando. Aqui até aqui em Caxias, no bairro Forquilinha. Ali onde era, ou ainda é, o Gilmanelo ali. Bairro Forquilinha, aqui na frente. E eu vim lá do pedágio, né? Do pedágio ali de Antônio Prado. Até aqui debriando o caminhão. Com o meu pé desse tamanho, inchado assim. E já era noite, já. Parecia assim que nunca mais chegava, né? Então, a gente tem muita história. Muita história pra contar. Muita coisa que eu já passei, né? Bastante trabalho aí, nas estradas. Pensa, imagina vocês. Um 360 Scania, né? Os 124. A gente manuseando ele. Carregando um peso desse. Só de carga. De 48 a 50 toneladas de carga, né? Então, vocês imaginam só. O caminhão pesava, que era um 9 eixo curto. Ele pesava em torno de quase 23 toneladas. 22. Então, a gente tinha ali mais de 76 toneladas de PBT. De peso bruto total, né? E de carga, 48, 50 toneladas. Então, pensa num 360. Mostra aqui, Ana. Aqui é o posto assim, ó. Aqui na frente. O posto na esquerda aqui é onde eu sempre jantava. A Ana, até muitas vezes o Eduardo, jantaram comigo aqui na ruazinha. O restaurantezinho fechou. O restaurante ali. A gente entrava pra trás desse posto aqui da esquerda. E jantava no restaurantezinho ali atrás, ó. E aqui é o bairro onde eu entrava com os 9 eixo aqui na direita. Entrava aqui com o 9 eixo aí da Giovanela pra descarregar aqui na própria empresa aqui, ó. Que é chamar aqui bairro Forquilinha. Forquilinha aí na direita ali, ó. Então, tamo passando aí o Caxias agora. Muitas lembranças, né? A gente nunca esquece da onde a gente veio, das origens. É o que a gente já passou na vida, né? Não dá pra esquecer como a gente começa, como a gente começou. Da onde eu adquiri a experiência que, graças a Deus, hoje eu tenho com o caminhão, né? Eu, graças a Deus, posso falar, assim, que se tu abrir o motor hoje do meu caminhão, do meu 113 ali, eu sei falar pra vocês cada peça que tem debaixo daquele motor, sabe? Então, não basta você andar em algo, você também tem que saber no que você trabalha. a manusear seu implemento de trabalho, sabe? Então, não é algo muito fácil, mas se você tem interesse, você aprende. Eu acho, assim, que você sempre tem que... Dar lado pro caminhão ali, passar, ó, né? Tamo passando a polícia. Caminhão dando sinal, o pessoal ninguém dava lado, né? A gente que é caminhoneira entende que ele quer entrar. Então, a gente dá lado porque a gente tem essa experiência de dar sinal, sinal, sinal e ninguém dá lado pra gente, né? O pessoal vem e não querem saber. Então, gente, o que eu tava falando, a gente vai adquirindo uma experiência, uma sabedorinha, um fardo, que vale a pena pra vida da gente. Que lá na frente, isso serve de lição, de aprendizado. Então, é igual a Ana que diz, né? Que ano que vem eu quero tirar a carteira. Aí eu disse, mas daí tu vai dirigir o golemio lá da Vox. Não passar pelo golemio lá em casa é a mesma coisa que não ter experiência. Todo mundo tem que passar pelo golzinho, né? Pra poder saber as coisas, né? A gente tem que começar sempre lá embaixo pra poder crescer, né? Pra poder dar valor no que tem, né? Porque a minha mãe que diz que o que vem é fácil, sempre vai fácil, né? Então, pessoal, 6 horas da tarde, exatamente, aí escureceu. A gente tá... vai chegar já noitinha, já lá umas 7, 40 por aí. Até achar o local da casa lá, não sei onde fica, né? Vou querendo GPS, mas não sei se vai levar certinho, né? Vocês sabem, GPS dá pra acreditar e não dá. Então, agora a gente tá descendo aqui a serrinha de São Vedelino, né? São Vedelino é a serrinha. A gente vai chegar aqui embaixo, aí pra baixo, é bom princípio, bom princípio. Aqui no GPS aí do carro tá falando que... Tá falando não, né? Tá mostrando. 97 km aí até o local da chegada. A gente tá indo aí devagar, devagarota. Muito importante é chegar, né? Nos lugares, como eu sempre falo. Quando eu tô viajando de caminhão também, eu falo a mesma coisa. Carga boa é carga entregue com segurança, né? Então, a viagem da gente de carro também. A melhor viagem é que a gente chega tranquilo e segura no local. Então, sempre tem que ter muita paciência aí no trânsito. Prudência, principalmente. Então, estamos descendo a serrinha de São Vedelino, nós que é a Aninha. E vamos bora lá pro curso. Então, falta 97 km ainda pra gente chegar. Vamos chegar em 7h40 por aí. Depois, bem lá embaixo lá, vou parar e vou colocar novamente no celular o endereço lá da estrada e a avenida. Pra conferir com o GPS aí do carro, pra ver se vai tá certinho, né? Mas, tamo indo aí, ó. Sempre na peleia, correndo atrás das coisas. Sem nunca desistir, hein? Até quando passava aqui os momentos difíceis. Até agora é ir pra subindo e tinha dois nove eixos parados, um deve ter estragado. Lembrei da minha peleia nos nove eixos. Não era fácil, mas nós nunca afrouxemos. E aqui nós não afrouxemos, não. Aqui nós só é igual... Aqui a gente tenta sempre, sempre, sempre conseguir vencer os obstáculos, tudo. E sempre seguir em frente, né? Então, tamo indo. A Ana achou... A Ana já veio pra cá já bastante vezes, mas bastante curva, né? Chega a dar uns enjôos, né, Ana? Uhum. Aham. Se ela retomei com um negócio no estômago, aí a gente vai as curvinhas meio rápido de carro. Aí dá uma enjoada mesmo, né? Não é fácil. De caminhão era melhor. Ela acha melhor viajar de caminhão, Ana, do que de carro, né? Com certeza. Com certeza. A Ana adora viajar de caminhão, bichinha. Então, gente, tamo quase chegando aí, falta 6.4 quilômetros. A gente saiu ali, né, portão. Portão a gente caiu ali São Leopoldo, né? Aí contornamos ali, quem sabe, né? Eu subi o viaduto sentido que vai pra Guaíba. Desci novamente ali. E contornei a Polícia Rodoviária Federal e caí sentido Osário aqui, ó. Litoral de novo, ó. Aí agora eu entrei pra Avenida Cis Brasil. Aí diz aqui que mais 6 quilômetros nós tamo lá. A gente tá no GPS do carro e mais a Doralice. A Doralice lá atrás, né, Ana? Sim. Pelo amor de Deus, mandando nós entrar pros lados que não tinha nada a ver. A Doralice adora me meter numa confusão, numa confusão que vocês não sabem. Eu não sei pra que que eu ligo a Doralice, tá? Aqui tá ela, ó. Não sei, não sei se o do carro indica tudo bem certinho. Nós deixamos dois pra ver. E pelo do carro, bem certinho, né, Ana? Ah, a Doralice... E a Doralice, só confusão. Antes do pedágio ali atrás, ela já mandando nós entrar na direita. Nada a ver as coisas, sabe? E o do carro, não. O do carro já leva bem certinho na Avenida Geral, né? Por isso que o que de caminhão da Doralice me enfia em cada enrosco, que pelo amor de Deus, né? Que não é fácil. Então, estamos quase chegando aí, graças a Deus, só pra dar mesmo notícia, pra mostrar pro pessoal do meu canal aí. Onde a Felininha tá, a Aninha junto com a gente. O que que nós vamos aprontar, o que que estão aprontando. Vamos fazer um curso aí de piloto. Piloto de corrida. É, vamos ver o que que vai dar. Mas eu tenho foco, eu tenho perseverança, fé. Que as coisas dão certo, né? Tem que correr atrás das coisas. Então, quase chegando, graças a Deus, chegada com sucesso em Porto Alegre, com segurança, Aninha, segura, eu também. Devagar, devagarote, sempre, né? Tá bom, te grada? Voltando notícia pra vocês. Fiquei acompanhando aí a vida real da Felina Cris, né? Correndo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. É, uma hora, muita gente me pedindo, que não me acompanhava nas redes sociais. Tanto em Face, ou Instagram. E pra falar pra vocês também, que eu tô lá no Instagram, eu e o Angelo Caminhões. Sábado, agora, a gente vai sortear dois mil reais. Pras pessoas que seguem nós lá no Instagram. É só você compartilhar aquele videozinho que tá fixado, né? Lá, é fixado. Você compartilha no Stories. Você curte o vídeo e marca dez pessoas. E você concorre a dois mil reais. Nesse sábado, agora, vai ser o sorteio lá pelo Instagram. A gente tá fazendo um pix lá pra quem seguir nós lá. Então, corre lá pro Instagram, povo, das outras redes sociais aí. Corre lá pro Instagram também, acompanha a gente. Tá? Então, o que a gente pode estar ajudando as pessoas. A gente sempre tá ajudando, né? Sempre arrumando parceria pra ajudar as pessoas. E tamo aí, essa minha vida, minha vida real. Vamos ver o que que vai acontecer. Pra onde a gente vai. Que rumo a gente toma. Mas sempre correndo atrás na honestidade. E procurando mostrar pra vocês a minha vida. Que eu quero deixar a minha história aqui. O que eu já passei com meu pai. Com a morte do meu pai. Uma história triste de família. E eu sempre vencendo aí. Correndo atrás. Nunca desisti. Sempre acreditando em Deus. Em primeiro lugar. Instruindo meus filhos. Né? A serem pessoas boas. Andar pelo bom caminho. Então, assim. Eu conto aí com vocês, né? Pra tá sempre do meu lado aí. E assistindo o que realmente a gente passa. O que a gente faz ou não faz, tá? Então, bora lá ficar de olho na felininha, tá bom? Então, quase chegando. Três quilômetros aí pra chegar na casa da piloto. Cristina Rossito. Que é piloto de caminhão. De carro de corrida. A gente vai mostrar tudo aí pra vocês, tá bom? Então, acompanha essa nova trajetória aí. Da Felina Cris. Beijo. Dá tchau pra galerinha aqui também, Aninha. Tchau, gente. Então, tá. Beijo. E até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas ETC FILMES